Oi rapaziada beleza sejam bem-vindos a mais uma gameplay mais uma história seguinte continuamos aqui da onde paramos no último capítulo com Harry Potter Hogwarts mister capítulo 3 lidando com problemas depois do seu encontro com a beligerante Serena merola mais você precisa dar um jeito de recuperar os pontos que perdão para sua casa o olhar olha com a higiênica a sua casa acabou de perder pontos você não sabe nada sobre isso sabe venha para sala comunal ordens do monitor o velho oi oi quem é você tem Cooper sou o primeiro anista de finória que nem você só queria te agradecer por ter enfrentado merola as night disse que eu fiz isso eu estava observando lá no fim do corredor eu vou seguir na merola para que ela não me pegasse de surpresa se ela me visse ao menos eu teria chance chances de fugir ela me atormentou durante o percurso todo no expresso de Hogwarts ficou me ameaçando e me chamando de sangue ruim muito muito é isso é terrível ela quer ser a melhor bruxa de nosso ano do nosso ano ela acha que tem que mandar a gente para provar isso como que alguém teve coragem de enfrentar na merola eu não tenho é uma piada eu ter ido para grifinória todo mundo tem medo de alguma coisa velho felizmente eu tenho medo de tudo minha família é trouxa então esse mundo todo é novo e assustador para mim e como se sente bem de uma família de bruxos e é isso é difícil para mim também tentar te ajudar como puder velho obrigado lindo a gente se vê por aí por sala comunal a gente a liga a liga Você já perdeu 10 pontos da Grifinória Estamos em quarto lugar agora O que aconteceu? Aqui que você acompanha, você pode acompanhar a disputa pelas taças Então na casa mais pontos recebem a taça das casas E está a Grifinória, você está em quarto lugar E a coragem Não dá Tomando mais de cabelo? Não dá não Perdão, mas quem é você? Não sei porque você está falando comigo sobre pontos Não Não dá nem a crença em sua total incompetência Ele vai remover os 10 pontos Perdeu rápido Para o depósito ele possui Antes que ele mude de ideia Ok, falamos com a Angelica vai ajudar o Snape Tá curtindo o jogo? As instruções da carta do Snape dizem que esse é o depósito de poções Sempre pensei que ficasse no corredor de tapeçarias Talvez haja mais de um Preciso achar um jarro de lesmas em conserva e levar para o Snape Vou recuperar aqueles 10 pontos Tá ligado que isso aí é trollagem, né, mano? É trollagem Na cara Não consigo ver nada Por que você fechou a porta, Rua? E eu Ela se fechou atrás de mim Assim que eu sei E acho que está trancada Lance-se o feitiço para iluminar Para que possamos enxergar Luz A merda O que é aquela coisa? A planta mortífera chamada Vísgo do Diabo Com os serinos do quarto ano Que mostraram quando eu cheguei Ela é sensível à luz Se você for mesmo melhor do que eu no feitiço para iluminar Apar não será um problema Perala, você trancou a gente aqui? É trollagem Além de mandar uma falsa carta do Snape Eu avisei que as coisas só iam piorar para você, Flor Você jamais devia ter me culpado por seu fracasso em poções Algo tem que impedir você de arruinar Hogwarts Por... pode muito bem ser Vísgo do Diabo Entendeu? Ainda... temos que sair daqui Ela está certa sobre o Vísgo do Diabo Ser sensível à luz Luz para deter ele enquanto eu tento abrir a porta Ele está pedindo ajuda O que é isso? Estamos presos aqui com o Vísgo do Diabo Cerca 5 estrelas para passar recompensas 8 horas Isso Defende Boa Ah não, elas são muitas Olha lá, chuta, 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 chuta Tem que sair daqui Socorro Alguém é dirigente Para quatro minutos, espera a sua energia para recarregar E atende Jote E aí Eu tenho que esperar a energia voltar Tem que esperar Tem que... Ficar três minutos para ele já voltar Não vai acontecer nada Não vai acontecer nada Vai ficar ali, olha O bagulho Esperar, né? Vamos dar uma olhada aqui no WhatsApp Vamos dar uma olhada aqui no WhatsApp Vamos dar uma olhada aqui na carga de energia Vamos dar uma olhada aqui no WhatsApp Vamos dar uma olhada aqui no WhatsApp Olha lá, estou entendendo E aí E aí E aí E aí E aí 24 segundos E aí Vai recarrega pra quanto? Vai recarrega pra barra 24 24, barra 24? Ah não, velho Aí não dá, tio Porra, joguinho Porra, joguinho Não Não Não, joguinho Porra, joguinho Aí você trolou, cara Ah Ah Não, cara, olha isso Ah 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 Pra comprar Você precisa de mais sete já Tá, cara Não, né, joguinho Aí você chutou, cara Galera, eu sinto muito smoke Haha Ah 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 Obrigado.